O fio, o fio 011 vai te botar, 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 botar pra sentar DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelos, modelão caralho Você é tão linda, o teu jeito me vicia, em quatro paredes tô sentando me alucina Adoro suas curvas, você é fenomenal, puta pariu que morena linda É cheia de piercing, tatuagem e marquinha, ela é um pecado minha nossa quem diria Na rua é moça, na cama é uma vadia, é só linguadinha Só pinceladinha na pepeca da novinha, calcinha pro lado e ela senta contra a riqueza Mas ela é perfeita, foda, não segue sua nau, é só linguadinha Só pinceladinha na pepeca da novinha, calcinha pro lado e ela senta contra a riqueza Mas ela é perfeita, foda, não segue sua nau, é só linguadinha O fio, o fio 011 vai te botar, 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 botar pra cê tá DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelos, modelão caralho Ei vida, você é tão linda, o teu jeito me vicia, em quatro paredes tô sentando me alucina Adoro suas curvas, você é fenomenal Puta pariu, que morena linda, é cheia de piercing, tatuagem e marquinha Ela é um pecado minha nossa quem diria Na rua é moça, na cama é uma vadia, é só linguadinha Só pinceladinha na pepeca da novinha, calcinha pro lado e ela senta contra a riqueza Mas ela é perfeita, foda, não segue sua nau, é só linguadinha Só pinceladinha na pepeca da novinha, calcinha pro lado e ela senta contra a riqueza Mas ela é perfeita, foda, não segue sua nau, é só linguadinha